Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo e no último episódio eu falei que provavelmente iríamos a MIMUS, mas eu pensei melhor, e como a gente ainda tem um pouco de combustível na nossa sonda aterrissada lá em MUM, eu achei melhor trocar o bioma e ver quanto a gente consegue, se não me engano aqui eram as planícies de MUM, eu vou tentar trocar com outro bioma aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa cratera aqui já é outro bioma, como eu faço para saber para que lado acelerar aqui, é bem simples, quando você coloca nessa visão aqui do lado de fora, o 90 sempre vai ser o leste, o 270 sempre vai ser o oeste, o N vai ser sempre o norte e o 180 vai ser sempre o sul, então o que a gente tem que fazer, a gente tem que acelerar em 45 graus aqui, a gente tem que acelerar a posição que a gente está, a gente tem que acelerar em 45 graus, onde que é isso? 270 em direção ao norte, então aqui é no 315, a gente tem que ir nessa direção aqui ó, então o que eu faço, eu faço uma pequena queima aqui, para sair do lugar, o astro em 27 segundos, 3 mil e pouco, e eu vou agora na direção aqui do 315, até eu chegar lá, a lua já girou mais um pouquinho e eu já vou cair mais ou menos aqui, simples assim, para alterar, para alternar sua localização no planeta, você pode se orientar dessa maneira, maneira, leste, oeste, norte, sul, né, 90 leste, 270 oeste, N norte e 180 sul, dessa maneira você nunca se perde na nave ball, vamos lá, acelerar aqui, foi alto, espera aqui mesmo, está certo isso? Está certo? Aí aqui dentro dessa cratera aqui, deixa eu desviar, um pouco para cá, um pouquinho, aí espero que seja outro bioma, vamos virar já aqui no retrograde, vou só dar uma acelerada já para queimar, vou matar essa velocidade aí, vou gerar aqui, peraí, peraí, apertei o z sem querer, vai alto, foi uns 3 mil mais ou menos, 3256, nossa, já estava pousado já, foi apertar o x, apertei o z, acertado aqui nesse retrograde, vou acelerar um pouquinho para fora dele, a gente matar essa velocidade lateral, vou jogar ali no meio certinho, vou jogar ali no meio certinho, balança, mas não cai, vamos ver se aqui é outro bioma, vamos ver se aqui é outro bioma, bomba não? bomba não? bomba não, fica aí meu filho, aí agora está estável, Eu vou esperar ter sinal direto com o KSC, para melhorar esse envio dos experimentos. Para não gastar muita eletricidade, vou soltar ele embora, acho que vai dar para enviar tudo, vai precisar recarregar, 42% agora, 10% de ciência, vamos transmitir, temperatura, mais 13, e transmitir, pressão, mais 20, beleza, vamos ver quanto deu de ciência lá, 179.9, que beleza, faltou 0.1 para a gente fazer duas pesquisas, eu queria fazer construção avançada e exploração espacial, deixa eu pensar, o que eu vou fazer então, já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer o primeiro protótipo de um rover, só que vai ser tripulado, eu vou liberar as rodinhas da exploração espacial, beleza, faltou 0.1, tá ok. Eu vou construir aqui no prédio de montagem de veículos, porque eu não tenho grupo de ação no outro prédio, vamos lá então, vamos construir aqui um rover, vamos começar com a cápsula aqui, uma virada nela, baía de serviço, uma bateria só aqui, eu não pretendo enviar nada, vou recuperar todos os dados para base, colocar dois painel solar aqui, módulo espelhado, mais dois, ciência júnior, termômetro aqui, barômetro ali, vamos liberar a unidade de armazenamento, está errado isso aqui, porque vou precisar sair para resetar, estou no alcance, estou aqui, vou colocar uma sonda, colocar uma sonda só para, se eu quiser ligar o piloto automático, vou colocar aqui para dentro, beleza, beleza, então, de experimento, tenho tudo, já, tenho o painel solar, antena vou colocar só para colocar mesmo, eu posso me virar ela, mais fácil, um pouquinho torta, ok, com esse aqui eu já consigo pegar todos os experimentos, deixa eu mandar um propelente aqui, só para ele parar, motor de comando virado para o lado errado, não importa, sem paraquedas, tá bom, não vou voar, carro adinha, onde está o peso, vamos ver como é que está o peso aqui, quero colocar a rodinha assim bem aberta, para ele não tombar fácil, para ele não balançar aqui na ponta, e atrás as rodas de hover, a roda ficou certinha, né, o jogo ajuda a gente que é uma beleza, vou selecionar um pouco, 880, acho que assim tá bom, só preciso forçando um pouco mais para dentro, vamos ajeitar aqui, tudo certo, tenho carga, carga elétrica, o centro de gravidade está no meio certinho aqui, entre as rodas, né, então não vou tombar para frente nem para trás, o que que falta, grupo de ações, vamos lá, grupo de ações é bem simples, como eu estou só com o básico liberado, eu vou colocar para fazer os experimentos no abortar, que é o backspace, então o que que você faz, você clica no grupo de comando que você quer atribuir, quero no abortar, que é o backspace, e você vai clicando nos experimentos e vai colocando, observar materiais, observar Mr. Egoo, gravar dados de impressão, gravar temperatura e na cápsula aqui, relatório da tripulação, então quando eu apertar backspace ele vai fazer todos esses experimentos aqui de uma vez, eu vou colocar no SCR para ele, deixa eu pensar aqui, para coletar tudo, essa capsulazinha aqui, ela pega os experimentos da sua nave e coloca tudo e armazena todos nela, é, acho que é só isso, acho que é só isso mesmo, não tem muito o que fazer não, já está tudo no esquema, só tem que trocar o piloto aqui né, eu quero um cientista, vamos lá Bob, vou trabalhar um pouco, está muito parado, é, eu poderia até sair daqui da, pela, pelo lançamento de foguete aqui né, pela pista de lançamento de foguete, só que tem tipo uma, uma caidinha onde lança o foguete, e aí é ruim de sair com o rover, então o que eu vou fazer, eu vou salvar ele, como um subassemble, vem aqui, submontagens né, já tinha já, é, já tinha dois subassembles, primeiro eu mudo a raiz, escolho qualquer peça, passo para a última peça aqui, submontagem, over, salvar, se eu mudar para cá para esse trocar editor, mantém a nave, não sei, eu não testei antes, isso aqui é novo para mim, ah, nem precisava ter salvo como, mas tá bom, não tem problema, epa, controZ, circulação, cientista, Ficou, backspace, o Backspace para fazer os experimentos, e o RCS para armazenar tudo é só lançar tá tudo certo, vamos só salvar né, isso aqui projeto conquista Wolver nosso primeiro Wolver aí, Wolver01 vamos salvar ele, e lançar o objetivo aqui é só ciência né, é só ciência só então vamos lá, a gente já está aqui na pista de lançamento, vamos dar aqui um Backspace já fiz todos já, só vamos manter os experimentos e o nosso RCS vai coletar tudo coletou tudo olha, tá vendo que ele está dando uma balançada na hora de que é a melhor coisa que você faz você vem aqui e coloca a roda de reação no zero da sua cápsula que aí ele vai ficar só só na no controle aqui da rodinha do rover eu vou ligar aqui ah legal, só porque eu vim sem bateria está à noite aí pegamos os dados da pista de lançamento faz um EVA restaura e restaura entra de novo e vamos até o primeiro prédio aqui vou passar a linha reta aqui que aí eu já faço tudo uma vez então Backspace vanguard aeroespacial vanguard aeroespacial mantém tudo RCS EVA restaurar restaurar entra de volta aqui aqui a gente já entrou no outro Backspace não, 0, 0, 0 já tem Backspace controle da missão mantém tudo RCS armazena a EVA com o bob restaurar restaurar entra de novo já estamos aqui no hangar já Backspace PMV né armazena tudo RCS que acontece Tô parando aqui porque eu não tenho certeza mas acho que aqui é o outro bioma que é o outro bioma complexo ao sul manter 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 RCS aí ver restaurar restaurar entra de novo tira o freio não anda como aqui agora não como aqui agora não rastreamento Backspace Backspace peraí que teve dado ali que entrou errado aqui mantém tudo aí mantém tudo uma pista que leva até o lançamento de foguete do outro bioma Backspace Trilha do Crawler é pra guardar aí ver é bem básico tá não tem segredo não isso aqui vai dar bastante ciência entra de novo agora vamos até o Launchpad aumentar o freio aqui acho que aqui já conta já com Backspace essa forma de lançamento já tinha alguns experimentos daqui né logo do começo do modo carreira armazenar sair restaurar entra de novo solta o freio lá já foi já foi plataforma de lançamento já foi o Crawler já foi os hangares sul já foi o PMV já foi o hangar controle da missão criamento tem um bioma se eu não me engano em cima do aqui em cima não vai dar para pegar agora né depois de lá de outra maneira aqui a gente já pegou vamos agora passar aqui no no prédio da no complexo dos astronautas depois no no prédio no prédio da administração e depois no pesquisa e desenvolvimento vamos lá vamos lá opa 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 acabei de falar para não virar o vamos ver se com as rodas de reação conseguimos virar vamos lá vai ser uma barata desabilitar as rodas de reação vamos lá pegar aqui do complexo dos astronautas não, não valeu aí armazenar sair restaurar tem alguma coisa errada aqui não sei se eu não estava restaurado vou botar o freio se eu não me engano a bandeira aqui também é um é um bioma não tenho certeza não tenho certeza faz tempo que eu não faço isso aqui acho que eu fiz isso aqui acho que estava no 1.2 vou conferir agora vou conferir agora vamos ver não, não não, não é não é não, não é não, não é não, espera aí eu vou fazer alguma coisa errada aqui a bandeira se eu não me engano se eu não me engano ela é um bioma assim mas acho que é só para pelo AIV deixa eu conferir aqui se eu descer acho que eu não consigo subir de novo vou deixar por último vou deixar por último falta só o experimento ali da pesquisa e desenvolvimento se eu não me engano os tanques ali também também é um bioma vou desenhar tudo guardar tudo estourar tudo acho que é a mesma coisa da bandeira acho que eu tenho que só dá para fazer o relatório em AIV aqui acabou a bateria espera amanhecer aqui vai 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 não é em cima do do tanque ali mesmo não tem como subir agora não tem como subir agora mas antes tem bioma aqui que é da área em torno do carcena carcena já tinha um já quantos experimentos eu tenho aqui? 59 já aí ver estourar, retourar vamos naquela bandeira lá agora tem mais um tem mais um pra fazer nas praias se eu não me engano não lembro se naquele monolito lá tem acho que não tem se não me engano fui lá com um avião aquela vez lá que eu descobri que o monolito agora tem massa, né? que antes ele atravessava então eu vou ver aqui acho que aqui eu posso voltar aí aí Aqui já, relatório AIV de Master da Bandeira, hum, é verdade, estou esquecendo toda hora de fazer um relatório AIV, depois eu faço, agora já foi. Ele segurava essa bandeira, não segurava? É, não segura mais. Vou embarcar, será que nessa posição eu consigo fazer? Ah, deu, agora valeu. Beleza, vou manter. Restaurar, restaurar. Vamos agora, soltar o freio primeiro, senão não vamos para lugar nenhum. Vamos agora em direção ao monolito. Tem alguma coisa aqui? Não, aqui ainda vale como centro espacial. Centro espacial. Centro espacial. Centro espacial. Há que já são as praias. Preair aqui. Guardar, experimentos. O que tá voltando? Estou freando A EV Relatório A EV Já tinha Estourar Esqueci de um relatório A EV Para cada um dos biomas Do centro espacial Vamos olhar agora No monolito Monolito da squad Como fiz com a bandeira Gostando Não, conta como praia Vamos ver o que tem mais perto Vamos até a água Não tem alguma coisa para fazer na água E de lá Já dá para finalizar Beleza, estou boiando Fazer o último relatório E contou como praia ainda Filha da mãe Se eu tentar enviar vai dar erro Ué, não deu erro Estranho Era para ele falar que já tinha 75 experimentos Ué, não entendi Fazer uma EV aqui Já tenho, né? Tem um time das praias, caramba Estourar Estourar E entrar Vamos ver quanto deu de ciência essa brincadeira Quantos experimentos? 75 Tem mais algum aqui Tem mais um de 76 Total de 153.2 de ciência Isso porque faltou os relatórios E faltou de cima do prédio de montado PMV Faltou de cima do PMV Se eu não me engano Daquela bandeira também Não lembro Não tenho certeza Mas ainda faltou Acho que dá para pegar uns 160 Beleza, agora eu tenho 243 de ciência Dá para pesquisar Construção avançada Não, peraí Deixa eu pensar Sistema de propulsão seria uma boa Miniaturização Para liberar as portas de acoplagem já Vamos lá Controle de voo avançado Vamos liberar o RCS E Construção avançada Falta 240 pontos Para a gente fechar Toda essa árvore aqui De tecnologia E a próxima é só Depois que tiver Se eu não me engano 900 mil 902 Que aí libera para 500 O limite da pesquisa Beleza No próximo episódio Já dá para brincar É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau